Eles estão muito mortos! Gostei! Você não matará meus aliados! Deixa esse ace pra mim! Deixa pra mim! Deixa pra mim! Não! Por favor! Não! Tô correndo! Vamos, vamos, vamos! Última house! Última house! Manito! Você me segou! Isso é igual! Não é obrigado, mano! É como deve ser! Eu soube Não sei se vai før que eu mude que você tenha! Eu vou fazer tudo isso! Eu vou fazer tudo isso! Eu vou fazer tudo isso! É que você tem medo!